E a Francana ontem apresentou a comissão técnica e o elenco que vai disputar o campeonato paulista da segunda divisão Nós chamamos aí que é a segundona E nesse momento estou recebendo a visita aqui do Vantuiu Rodrigues e também do Léo Melo Que é o lateral esquerdo da Francana, inclusive o Léo, que vem daquela base, daquele time de 2020 Que disputou a Copa São Paulo e é o autor daquele gol contra o Corinthians que classificou a Francana naquela ocasião Vantuiu Rodrigues, boa noite, é um prazer tê-lo novamente Finalmente o sonho se tornou realidade e você de volta à Associação Atlântica Francana É, boa noite Marcos, boa noite Samuel, toda a equipe, boa noite aos nossos telespectadores É com uma alegria muito grande que eu estou voltando a Francana Tenho certeza que Deus tem grandes planos para nós Temos um grupo muito bom, a Francana através do presidente Rafael Diniz Me deu uma condição muito boa de trabalho, estou na cidade desde o dia 3 de outubro Conhecendo toda essa estrutura maravilhosa que a Francana montou Nessa terceira passagem, nas outras três vezes que eu tive em Franca Essa quarta passagem é a melhor estrutura que eu tive Tempo para observar, não terceirizamos o olhar Os jogadores tiveram aqui no passado muito bem feito o relatório da comissão técnica Então estou muito feliz com essa volta e tenho certeza que dessa vez com um final feliz Léo Melo, lateral esquerdo da Francana, disputou o Campeonato Paulista do ano passado Vem daquela base lá contra o Corinthians naquela Copa São Paulo, Léo É uma expectativa muito grande, né? Ter um treinador experiente como o Vantuiu Mas eu costumo dizer, a conspiração agora está muito a favor da situação acontecer, né? A gente percebe que existe um clima muito positivo, né Léo? Boa noite Boa noite, claro Ainda mais falando do Vantuiu, que é muito bem falado aí na cidade Pelo trabalho que ele tem feito aí pela Francana E estamos confiantes aí para trazer o tão esperado acesso aí para o torcedor Que é isso que todo mundo quer Maravilha Quanto eu, os trabalhos se iniciaram hoje Já com trabalhos aí de exames, né? Fitoterápicos, uma série de procedimentos que normalmente Ao lado do preparador físico Santilli, preparador de goleiros Marcelo Matheus, fisioterapeuta, enfim Todo o pessoal, se eu esqueci de algum nome, não estou cometendo nenhuma injustiça Acho que todos estiveram presente hoje, realizando esse trabalho, né professor? Sim, com o Matheus, né? O supervisor, cuidando de todos os detalhes Agora no final da tarde, estávamos reunidos lá e tudo funcionando nesses primeiros dias Testes fisioterápicos, testes físicos Como a imagem está mostrando aí agora A gente está a saber onde está cada jogador para poder fazer o trabalho certo, né? Você ter todo o domínio sobre o jogador para evitarmos contusão Evitar atropelos dentro da competição O Matheus, fisioterapeuta, é um profissional muito capacitado A Francana, nessa parceria com o Rosenbos É uma estrutura maravilhosa, como vocês estão vendo aí De academia, de fisioterapia, local de trabalho, espaço físico, material Muito satisfeito com tudo que eu estou vendo aqui em Francana Um abraço aí para o nosso amigo Marcos, lá de BH Está ligado aí junto com a gente, assistindo em Belo Horizonte, né? O JR23 acompanhando aí um grande parceiro aí nosso da Associação Atlética Francana Grande amigo do Vantui e amigo nosso também, Léo Melo Estreia contra o Batatais Estreia dentro de casa dessa vez O ano passado foi em Jaú, um a um Estreia em casa, isso muda alguma coisa, expectativa? Ah, é sempre bom estrear ainda mais perto da torcida Mas o foco é o mesmo, é ganhar os três pontos E cada vez mais alcançar, estar mais próximo ao nosso objetivo Maravilha, lembrando que você, logo logo aqui no JR23 Na programação da TV Franca, você vai receber as informações De como adquirir o passaporte A Francana criou um passaporte É muito importante, inclusive o contato comercial para você falar também com o pessoal da Francana É o 16992597532 Para a gente poder também estar batendo aquele papo legal É a TV Franca imbuída nesse projeto junto com a Associação Atlética Francana Desde 2017, transmitindo os Jogos da Francana Vantui, são 19 horas e 25 minutos ao vivo aqui no JR23 Para a gente fechar estreia em casa Eu conhecendo você de tantos anos Eu sei que você sempre gostou dessa estreia fora de casa Mas você nunca escolheu também lugar para acomodar seu time Ou seja, dentro de casa ou fora de casa Você falava, a guerra começou Mas estreia em casa contra o Batataes é um clássico regional Sem dúvida, e a presença do nosso torcedor Você falou aí do passaporte A torcida da Francana faz a diferença Em todas as passagens que tive aqui, os jogos em casa Sempre com um resultado positivo A diferença que o torcedor vai fazer Nesse incentivo a todos nós aí Atletas, comissão técnica, diretoria De todo esse planejamento aí Nada mais, nada menos Um seis meses de planejamento Quando nós entrarmos em campo dia 23 de abril Terá seis meses de trabalho Quatro meses do mês de 2023 Dezembro e novembro de 2022 Lembrando que a gente está vendo na imagem o Elinho O Vantuiu, do lado dele o Santilli O Marcelo, preparador de goleiro Luiz Gustavo Viola E o Machado Ontem aconteceu no lanchão Além da apresentação, uma homenagem ao Elinho e Machado Algo que o presidente Rafael Ao lado do Toninho Bolota Que é o Antônio Miranda, vice-presidente O Rafael, presidente E toda a administração ali da Francana O Matheus, todo o pessoal O Daniel, volante de 2002 também Parabenizar vocês por essa iniciativa De homenagear os jogadores de Franca E eu sempre tive um sonho De ver uma comissão técnica Que tivesse, pelo menos Pessoas que foram ligadas E tem uma história com a Francana Aí está Elinho, Machado E o Luiz Gustavo Que você levou como auxiliar Parabéns pela escolha O Viola Que foi também um daqueles jogadores de 2002 Fantásticos naquela ocasião Que teve o seu abordado na Copa São Paulo Parabéns, viu, Vantuiu? Muito obrigado O Viola demonstrou a capacidade agora Na Taça São Paulo Trabalho muito bem feito A Francana está colocando quatro jogadores Na Série A e Série B Equipes aí como o Guarali O Atlético Paranaense O América Mineiro O Bahia E o Grêmio Todos brigando por jogadores Daquele trabalho O que é importante é revelar E o Gustavo fez muito bem isso E é da cidade Nós temos muitos garotos aqui da cidade Tanto do trabalho que foi realizado Nessa última temporada Como também o trabalho muito bem feito Pelo Luiz Gustavo no Sub-20 Parabéns por estar na Francana novamente Sucesso, Nelson Obrigado, eu que agradeço De estar podendo representar Essa camisa, né Que é da minha cidade E foco total aí Vamos trabalhar forte Para que a gente possa Atingir nosso objetivo Cada vez melhor Fala pro Raposão Pra você fazer aquele churrasco lá, viu Só convidar o homem aí Grande, Leal Professor, sucesso E realmente Tenho certeza que esse é o ano da Francana Esse é o ano que a TV Franca Vai transmitir o acesso da Francana Se Deus quiser Vai dar certo Agradecer que o espaço está sendo dado Esse trabalho A Francana E estão trabalhando muito sério lá Peguei uma diretoria muito séria Pelo presidente Rafael Diniz E tenho certeza que vai nos conduzir ao acesso Muito bem